Fala, galerinha do YouTube! E aí, galerinha das criptomoedas, como é vocês? Pois é, né, galera? Apesar de estarem falando aí em desaparecimento do Bitcoin, que o Bitcoin vai cair, vai sumir do mar, mas nós já conhecemos essas histórias. A gente vê quem tá no mercado de criptomoedas aí, sabe que eles geram todo esse medo, todo esse pânico, e depois o Bitcoin, após algum tempo, após alguns anos, multiplica por 5, 10, 100 vezes. Estou falando que ele vai multiplicar o valor que ele está agora por 100 vezes, mas a verdade é que o mercado é feito de oscilações, e principalmente falando do Bitcoin. Então, toda vez que começa esse pânico em cima dessa criptomoeda, você observa que logo depois ela volta a subir novamente. Então, o Bitcoin continua sendo, sim, né, digamos ali, um plano seguro para quem investe no mercado de criptomoedas, segundo ali o meu entendimento. Solana, outra criptomoeda aí muito bem falada, né, você vê que os memecoins fizeram essa criptomoeda aí disparar de fato. Você observa ali que até pouco tempo atrás, Solana estava ali, né, em 2023, ali mais para o final, em 19 dólares e 60 centavos, e hoje se encontra na casa de 141 dólares e 57 centavos. Meus amigos, o mercado é assim, né, os espantados correm, aqueles que são inteligentes sabem pegar as melhores criptomoedas no mercado. Ethereum também é a mesma coisa, olha só, gente, Ethereum ali, né, com muito espaço de crescimento ainda, uma tecnologia muito forte ali, acompanha essa criptomoeda e você vê ali que realmente tem um potencial gigantesco. ETFs ali, conforme você pode observar, né, muito próximos de serem aprovadas, né, bora colocar assim, né, relacionado ali a Ethereum, né, bora colocar assim, voltado para o Ethereum, né, porque foi uma moeda Ethereum, né, então você vê ali, né, que, digamos ali, olha só, os lançamentos, na verdade, recapitulando, tá, reformulando a palavra, vamos aí, o lançamento da ETF da Ethereum, que eu tinha visto já essa notícia aqui, Ether pode estar perto do seu momento ao sol com o aguardado lançamento ali de sua ETF, né, então isso ali pode realmente ali, né, fazer com que as coisas aconteçam. Então é, pensando nisso, gente, que temos que ficar de olho em criptomoedas ali, como a PiaCoin, que vem passando ali pela sua ICO, né, fase 1 ali terminando entre 4 dias ali, daqui a 4 dias, 15 horas e 45 minutos. Eles já venderam 88% ali, né, gente, do que era esperado, né, para a venda ali na ICO da nossa querida PiaCoin. Isso aí mostra a força que essa criptomoeda ali, né, vem para o mercado. Então, com isso tudo ali, a PiaCoin, que vem com o projeto que inclui a PiaDex, a PiaShane, a PiaVess e a PiaPad, pode sim trazer para você uma grande oportunidade. Vou traduzir aqui para que você veja um pouco, olha só. A PiaDex, gente, é uma exchange descentralizada que permite aos usuários negociar criptomoedas de forma segura e transparente no mundo DeFi. PiaShane, né, é um projeto de blockchain que simplifica o gerenciamento de ativos digitais ao fornecer soluções inovadoras e seguras. PiaVess, PiaVess é um projeto de metaverse imersivo, onde os usuários podem interagir em um mundo virtual e criar ativos digitais. PiaPad é uma plataforma de lançamento de ICO que facilita o lançamento seguro e transparente de novos projetos de criptomoedas dentro do ecossistema DeFi. Então você vê ali que este protocolo realmente vem para o mercado de criptomoedas trazendo ali uma grande base, que os caras querem fazer você entrar em um projeto que, segundo eles, é um projeto que pode trazer uma revolução e trazer outras coisas para o mercado de criptomoedas, como transações ultraseguras, método de criptografia de curva elíptica, pagamento móvel facilitado, isso mesmo. Quer aprender mais sobre DeFi? Começa com o PiaCoin, oferecemos recursos educacionais para ajudar você a navegar no mundo das finanças digitais. É, meu amigo, não é brincadeira não, os caras realmente vêm para o mercado para poder fazer as coisas acontecerem. Eles vêm ali, né, gente, com um valor inicial de uma PiaCoin contendo ali, né, digamos, uma PiaCoin por um dólar, uma oferta máxima, né, que é o seu supply máximo de R$ 666.888. E isso ali faz com que essa criptomoeda realmente esteja ali pronta para disparar, né, com o apoio de sua comunidade e desenvolvimento contínuo desse projeto. Então, você vê ali que a alocação de financiamento aí da Aisio, né, será 63,73% voltado para ir, ecossistema 10%, recompensa 5%, reserva 16,7% e no arrecadado aí 5%, né, vai para o marketing. Então, isso ali, né, traz ali, né, a nossa querida PiaCoin para o mercado de criptomoedas em um momento onde as coisas podem acontecer, com até épocas eles sendo aprovadas, entrando em vigor, né, nós podemos ver essa criptomoeda com grande potencial chegando a lugares diferenciados. E olha só, você vê ali, né, que a PiaCoin, ela tem a compatibilidade com todas as cadeias, praticamente, cadeia BNB, Arbitron, Ethereum, né, você vê ali, Avax, né, Phantom, né, e isso ali mostra, né, o potencial dessa criptomoeda. Não é brincadeira não, né, gente? Por isso que hoje eu falo para vocês, né, nós temos que ficar de olho aí nessas Aisios, nesses projetos que estão passando por fase de financiamento para poder entrar no mercado de criptomoedas e buscar esses projetos ali, né, que realmente estão querendo investir em algo com estrutura. Sabemos que as Mimicões ali, né, são maravilhosas, mas também, né, devemos ali olhar essas criptomoedas que tem ali projetos que fazem que realmente as coisas aconteçam através de suas tecnologias ali inovadoras, né, você vê ali, né, que contém aqui na minha carteira 584 Piaz, né, porque a gente não pode ficar de fora, a gente vai fazendo ali uma fezinha porque vai que dispara, né, quando dispara as coisas acontecem, todos nós ficamos felizes. E a PiaCoin vem aí para o mercado realmente ali já conseguindo pegar uma comunidade realmente muito forte, né, pessoas que já estão acreditando nas criptomoedas. 1.993 seguidores ali nesse momento, aqui dentro do seu aplicativo X, onde eles deixam ali todas as suas informações, né, você vê aqui, né, que eles deixaram as informações aqui a respeito do seu airdrop, né, onde você pode participar para você ganhar ali, né, as PiaCoin, eles deixam aqui, né, todas as atualizações e últimas informações, informações mais importantes dessa criptomoeda que realmente vem querendo oferecer para você ali uma grande possibilidade. Pois é, gente, não é brincadeira não, né, você vê ali matérias dentro da CoinMarketCap também, onde eles colocam ali informações importantíssimas, né, a respeito da PiaCoin. E com tudo isso ali, né, realmente nós vamos ficando de olho para ver o que vai acontecer, né. Airdrop que falei para vocês, vou deixar também aí para vocês os links, né, para você poder, né, ali estar observando, poder ali, né, talvez participar desse airdrop e ganhar algumas criptomoedas, né. E olha só, gente, não é brincadeira não, com tudo isso que está acontecendo ali no mercado de criptomoedas, nós devemos observar para saber a hora certa, né, gente, de entrar. E olha só, para você comprar ali a PiaCoin, é super fácil, né, entra aí no site, né, você vai vir aqui, você vai clicar ali em comprar ali a Pia, né, e quando você clicar ali em comprar a Pia, você vai fazer um cadastro rápido, depois você vai cair aqui nessa página onde você vai poder ali estar comprando, né, gente, as suas PiaCoin, né, você vai vir ali, né, e vai clicar aqui, ó, em comprar token agora, né, aí em inglês vai estar by token now, né, e você vai clicar e vai fazer a compra ali, e elas caem ali dentro da sua carteira. Então, bora ficar de olho, gente, porque as coisas estão acontecendo, né, gente, não tem como ser diferente. Coloca aí nos comentários o que você acha. E aí, o que você acha? Acredita em PiaCoin? É, meu amigo, bora pra cima, bora ver o que vai acontecer. Coloca nos comentários a sua opinião. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Forte abraço e até o próximo vídeo. E aí, o que você acha? Obrigado.